A Simplicidade do meu Coração Alegre vos dê tudo aquilo que tenho E com muita alegria eu vi Nosso povo aqui reunido Agai, ó Deus de Israel Neste povo esta boa vontade E poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que lhe fez em meu favor Ele é fortalecido a minha salvação E rogando o nome santo do Senhor A Simplicidade do meu Coração Alegre vos dê tudo aquilo que tenho E com muita alegria eu vi Nosso povo aqui reunido Agai, ó Deus de Israel Neste povo esta boa vontade Vou montar minhas promessas ao Senhor Na presença de seu povo reunido E com muita alegria eu vi A Simplicidade do meu Coração 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 Este povo esta boa vontade Como bebem as promessas ao Senhor A presença de seu povo reunido Nos águas da casa do Senhor Em teu meio a cidade de Sião A semplicidade do meu coração Alegre-nos em tudo aquilo que tenho E com muita alegria eu vi Nosso povo aqui reunido A glória do Deus de Israel Este povo esta boa vontade Amém Amém Amém